A polícia costuma usar pacotes de drogas para montar o nome de quem venceu alguma batalha na guerra contra o tráfico. A sigla do COD, o Comando de Operações de Divisas, aparece várias vezes. Já realizou a apreensão de mais de 8 toneladas de maconha. Grande parte dessa maconha é o skunk, que é uma droga que tem um valor agregado maior. Já foram apreendidos mais de 700 quilos de cocaína ou de pasta base de cocaína. Somadas às apreensões da DENARC, da Polícia Civil, os pacotes de cocaína e maconha apreendidos dariam para contar uma história inteira. Ultimamente tem se percebido um recrudescimento nas ações e operações policiais no que tange ao enfrentamento às drogas. Então, vemos constantemente grandes apreensões de drogas realizadas pelas forças policiais, tanto nas estradas e rodovias quanto no interior. Do começo de 2019 até o fim do primeiro semestre deste ano, as forças de segurança de Goiás apreenderam mais de 80 toneladas de drogas. Agora, depois da pandemia, se imaginava que o tráfico diminuiria. Não foi o que aconteceu. Ao contrário, com as pessoas confinadas em casa, o consumo aumentou e o crime também. Nós temos mais de 38 milhões de pessoas no mundo envolvidas com transtorno de uso abusivo de drogas. Isso é um cenário muito agravante, observado principalmente agora na situação de pandemia, onde nós tivemos um aumento de mais de 200% da apreensão de drogas no Brasil. E isso é relacionado principalmente à cocaína e maconha. As operações da polícia são cada vez mais inteligentes e espetaculares. Algumas nos levam a acreditar que saíram de um filme. Veja, por exemplo, como termina uma perseguição na estrada. Uma caminhonete tombada com centenas de pacotes de maconha esparramados no asfalto. Em várias situações, a droga é descoberta escondida no forro dos carros. Um traficante teve o cuidado de esconder os volumes, além da forração e das caixas de som da caminhonete. Foi descoberto mesmo assim. No ano de 2020, houve uma mudança de estratégia por parte dos traficantes, que no ano de 2019 sempre traziam grandes carregamentos. Daí a estatística de 2019 conseguiu apreender 32 toneladas de maconha. No ano de 2020, observamos carregamentos menores, muitas vezes condidos em fundo falso, em compartimentos, que tentam dissimular o transporte da droga. Skank é um tipo de maconha modificada geneticamente ou misturada com outros produtos com efeito alucinógeno muito mais potente e mais depressiva do que a comum para quem usa. Eu brinco sempre que é como se fosse a embreagem de um carro. Ela vai modulando sistemas do nosso cérebro que sejam acelerados ou reduzidos. Droga é um negócio que movimenta muito dinheiro, apesar dos riscos. De olho nisso, a Polícia Civil tenta empobrecer o traficante, tirar toda a riqueza que ele conseguiu com o crime. A gente busca expropriar todo o patrimônio ilícito que foi adquirido, que é oriundo dessas atividades ilícitas. O combate ao tráfico de drogas é uma guerra sem fim. Há muita gente disposta a comprar entorpecentes ilegais e alimentar o crime. Só não é pior porque a polícia não desiste.